Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então tá bom! Eu sou Roger Nol e esse aqui é o canal RN Auto Garage. No vídeo de hoje do canal, nós vamos falar sobre história automotiva, mais precisamente sobre a história do francês que conquistou o Brasil. Nascido em 1998, após a decisão de descontinuar o Peugeot 205, a PSA teve que criar um veículo para preencher a lacuna existente entre o Peugeot 106 e o Peugeot 306. Sua primeira aparição foi em 1998, no Salão de Genebra, como um conversível. Seis meses após, aparecia no mercado a versão hatch. No Brasil, ele desembarcava em abril de 1999, importado da França com motor 1.6 8 válvulas. Na Europa, ele possuía motorização 1.1, 1.4, 1.6 a gasolina e 1.9 a diesel. Em 1999, aparecia na Europa a versão GTI com um motor 2.0 de 136 cv. Em 2001, o Peugeot 206 se torna brasileiro e passa a ser fabricado na fábrica da PSA de Porto Real, no Rio de Janeiro, surge a versão 1.0. O curioso é que essa versão 1.0 nunca existiu na Europa. O motor D4D foi utilizado no 206 através de um acordo comercial com a Renault. Em 2004, a PSA faz uma reestivização sutil no desenho, com novos faróis, grades e lanternas traseiras. Morre também a versão 1.0, ficando no mercado somente as versões 1.4 e 1.6. Apesar de ter morrido em 2004, algumas raras unidades com o ano modelo 2005 chegaram ao mercado com motorização 1.0. A versão perua, chamada de 206 SW, chega ao mercado em março de 2005, para concorrer com a Palio Weekend e a Paraty. Fato curioso é que a versão escapade da 206 SW também nunca existiu na Europa. Foi uma aposta da PSA para concorrer com a Palio Advento. O nome escapade foi utilizado na Europa para designar uma versão conceitual aventureira do hatch que nunca chegou ao mercado. Música A versão 206 CC, Coupé Cabriolet, foi importada para o Brasil de 2002 a 2006. Em 2007, o 206 ganha a versão automática, utilizando o bom e velho câmbio AR4, em uso pela PSA desde 1999 com o Citroën Shant. O 206 automático tinha somente a opção de motor 1.616. Em 2008, surge na Europa o sucessor do 206, o Peugeot 207. Mais moderno, maior e trazendo mais novidades, o 207 nunca pisou em terras brasileiras. A PSA decide que trazer o 207 europeu para o Brasil seria inviável, e a solução foi realizar uma restivização na frente, traseira e dar um novo painel ao 206, e batizá-lo de 207. Apesar da frente se parecer com 207 europeu, nota-se claramente que é uma restivização do Peugeot 206. Chegou a ser cogitada inclusive a denominação 207 Brasil, mas a ideia foi descartada. Nos países do Mercosul foi chamado de 207 Compact. Com a vinda do 207, surge a versão sedã chamada de Passion. Apesar da chegada do Peugeot 207, o Peugeot 206 foi mantido em produção na Europa com o nome de 206 Plus, onde foi fabricado até 2012. Com totalmente brasileira, foi a caminhonete Hogar, lançada no mercado em 2010. Apesar de ter a versão escapade, cheia de mimos, a caminhonete não conseguiu sobreviver no mercado. Essa foi a breve história do Peugeot 206, o francês que cativou o Brasil. Ainda hoje, sempre que paramos no semáforo, no trânsito e olhamos para os lados, sempre vamos ver um Peugeot 206. Amado por uns, odiado por outros, o 206 está com seu nome gravado na indústria automobilística brasileira. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido mais sobre a história do modelo que revolucionou o mercado brasileiro e que fez os brasileiros se apaixonarem por carros franceses. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações e saber quando um vídeo novo é postado. Um abraço! Tchau! 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 Tchau, tchau.